Olá gente linda, tudo bem? Hoje eu vim pegar pra vocês esse tutorial maravilhoso pro carnaval Gente, você tem que achar maravilhoso, né? Porque foi eu que gravei Ano passado eu fiz uma make pro carnaval, ela foi um pouco diferente Esse ano eu apostei em tons como dourado aqui na pálpebra, um alaranjado no côncavo e um vinho pros lábios Mas o principal dessa maquiagem são alguns produtinhos tops que eu vou mostrar durante o processo Que são importantes pra segurar a oleosidade e a suadeira do carnaval, né? São produtos muito importantes que tem alguns componentes, alguns efeitos, seja o que for Que ajudam a segurar essa maquiagem no seu rosto pra no final você não ficar feia Você continua digna no final do seu dia de carnaval Se você gostou dessa maquiagem e quer ver como você faz, é só me acompanhar Essa sou eu de verdade, acabei de acordar Eu vou começar hidratando meus lábios com esse Balm aqui da Coca-Cola Que aí durante todo o processo da maquiagem ele já vai deixando os lábios hidratados Eu vou começar usando esse produto aqui Protetor facial multi benefícios 3 em 1 da Renew Ele tem protetor solar número 50 Ele tem o que eles chamam de Smart Repair E dá aquele efeito blur, sabe? Tira tipo as imperfeições Aquele efeito Photoshop A fórmula é livre de óleo e tem efeito mate Eu nunca usei, é a primeira vez que eu vou usar com vocês agora Agora eu vou aplicar esse primer facial da Colortrend com efeito mate Também é a primeira vez que eu vou usar, eu comprei ainda, não tinha usado Na maquiagem pra carnaval a gente tem que ter alguns truques Procurar sempre coisas com efeito mate, longa duração Ou com efeito leve pra não ficar aquela cara borrucada Botar só um pouquinho também Como que ele é a textura Agora eu vou vir com o meu corretivo facial da Visela E um pincel língua de gato E vou corrigir as minhas olheiras E as minhas 59 milhões de espelhos Agora eu vou vir com esse BB Cream da Renew Que é um produto 10 em 1 A minha cor é a média E esse pincel Dual Fiber da Quindice Berenice Vou aplicar em todo o rosto Esse eu gosto sempre de colocar o próprio produto no pincel Porque pelo pincel eu já tenho uma noção da quantidade Só isso aqui já espalha pelo meu rosto todo Olha que importante aqui, ó Pro carnaval Controle de oleosidade Quem acompanha meus vídeos de maquiagem desde o começo Tá percebendo que eu mudei um pouco A ordem que eu aplico os produtos Eu sempre fiz o olho primeiro, né? E depois fazia a pele Mas eu mudei um pouco essa ordem Eu percebi, vendo vídeos no YouTube Que ajuda muito Quando a gente passa o produto que a gente passa no rosto Como base Mesmo que a gente passe o primer e a cor e tal Ele ajuda muito na hora de Intensificar a cor da sombra, sabe? Eu gostei Eu vou começar aplicando esse Pincelador de sombras Da Benefit O Stay Don't Strain Ele vem assim, ó Com um pincelzinho chanfrado Olha, já tá ficando melhor a cara do zumbi da pessoa Agora eu vou com essa palheta Todo olho vai ser trabalhado nessa palheta É a palheta da coleção Ibiza da Avon É um pouco antigo A palheta tem essas cores aqui Pérola, coral, aqua e bronze E nós vamos trabalhar com essas três cores aqui O pérola, o coral e o bronze Essa maquiagem eu não vou usar o azul Eu vou começar com o próprio aplicadorzinho da palheta Vou usar esse pérola pra fazer uma base no nosso olho Agora eu vou vir com a sombra, coral da palheta E esse pincel pra esfumar E vou botar esse coral no meu côncavo Só tô espalhando ele no côncavo Ah, lembrando Vocês não precisam usar as mesmas cores que eu É só uma ideia Vocês podem substituir todas as cores Por alguma que vocês tenham em casa Não tem problema essa cor que a gente tá pondo no côncavo Ficar um pouco em cima do pérola Como você faz quando o pincel que você usou pra aplicar a base O pérola soltou espuma E agora você tá sem de trocinho preto no teu olho Aí agora você pega de novo o pérola E um pincel limpinho qualquer de sombra E eu vou usar o pérola pra iluminar a minha sobrancelha Um outro produto pra iluminar a sobrancelha Que é o Ula Lift da Benefit No mesmo esqueminha do outro, tá vendo? Ele vem com um pincelzinho assim, meio chanfrado Agora a gente vai vir com o bronze da palheta E um outro pincel de sombra Esse aqui é pincel de sombra da Quente Ciberenice E vou aplicar ele em toda a minha pálpebra Pra dar um bronze galáctico Pra trazer muito ouro, muito poder pro seu carnaval Uma dica que eu posso dar pra vocês É não vai aplicando assim, ó Esfregando o pincel Vai aplicando dando leves batidinhas Que aí a sombra fica com uma cor mais intensa Mais concentrada, tá? Agora eu vou vir com esse rímel incolor Da Colortrend E vou passar nas minhas sobrancelhas Pra deixar todos os fios no lugar Agora eu vou vir com esse duo lápis de ouro Da Colortrend também E vou usar a cor preta Pra passar na minha linha d'água Vou vir com o meu Curvex Pra curvar meus cílios Deixá-los mais bafônicos Do que já são Gente, vou confessar que eu tô nervoso Absurdo dizer a Curvex E eu vou fazer uma misturinha de dois rímels Primeiro eu vou usar o The Colossal Volume Express E depois eu vou usar esse da Avon Que é o Big N Illusion Que dá efeito de cílios postiços Esse aqui é meu favorito da vida Foi o primeiro rímel que eu comecei a comprar Quando eu comecei a me ligar nessas coisas de maquiagem, sabe? Só o rímel da Maybelline já é muito maravilhoso Da Avon fica maravilhoso Vezes mil Acabamos com o olho Agora eu vou só voltar com o corretivo de novo Pra aplicar por aqui Porque a gente ficou botando o dedo Pra passar sombra e corretivo e tudo mais Isso não, né? Que a deduda fui eu Só pra dar uma reforçada Na ação do corretivo Agora eu vou vir com o pó O meu pó é da linha da Colortrend A minha cor é a Beige Médio E eu vou aplicar com esse Kabuki aqui da Natura Só um pouquinho Precisamos de artifícios Para segurar essa maquiagem na cara Agora pra fazer o contorno Eu vou usar o Hoola da Benefit E um pincel assim O contorno é tipo a Falciane, sabe? Se ele emagreceu pro carnaval Aí ele dá aquela impressão de magra É tipo a Falciane que fala É tipo isso Agora eu vou usar o blush da Colortrend também Essa cor é o Pêssego E eu vou usar esse pincel aqui De um kit da Natura Agora pra dar uma iluminada no rosto Eu vou usar o High Beam da Benefit O aplicador dele é assim, ó Aí eu faço aqui, ó No contorno do olho E aplico com leves batidinhas Mas é óbvio que eu só deixei pra falar isso Nossa, já devem ter percebido Porque eu já terminei de aplicar ele todo Agora eu vou vir com um outro produto Que vai ser um dos tops pra essa maquiagem durar E que você vai carregar aí na sua bolsa Que é o pó translúcido Você joga ele no rosto Jogue ele no rosto Você aplica ele pra tirar a oleosidade E ele não adiciona cor na sua maquiagem Esse aqui é o pó translúcido Transparente Da quem disse Berenice Aí eu vou vir com um pincel de pó Tá vendo? Ele quase não dá pra ver, ó Como ele fica E vou dando leve batidinha Se você faz assim Você mistura os produtos que estão no seu rosto E pra finalizar a maquiagem Eu escolhi um batom da Colortrend Uma coleção nova A cor dele é Não sei se vai dar pra ler É Vinho Hot Que eu também nunca usei Olha que deuso Gente, agora no final Antes de finalizar Eu vou mostrar pra vocês de novo Quais são os produtos Que são básicos Assim Pra fazer essa maquiagem durar Por exemplo Um protetor facial Que eu usei Em multi benefícios Que ele tem efeito mate E é livre de óleo Então ele vai durar Na sua pele O outro Foi o primer Que ele também dá efeito mate Então ele segura a oleosidade O outro É o BB Cream Que eu usei Que além de ser leve Todo BB Cream é leve Ele também possui controle de oleosidade O pó transgusto Gente, esse aqui A gente carrega na bolsa Porque Viu que tá dando aquela oleosidade Tá dando aquela brilhada Não tipo essa Porque essa é por causa da luz Você joga ele Não joga, Natália É coisa que você joga um pó na cara Você aplica ele no seu rosto E ele controla a oleosidade Sem adicionar cor à maquiagem Você não fica aparecendo no final Do carnaval Uma boneca, né? Mas uma boneca feia Tipo a Nabele Esses são os produtos básicos Pra fazer essa maquiagem durar Óbvio que você não precisa usar Os mesmos que eu usei Você pode adaptar Pros que você tem Na sua malheta de maquiagem Ok? Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Espero que vocês aproveitem ela Pro carnaval de vocês Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar em gostei pra mim Eu não sou nenhuma guru da maquiagem Mas eu acho que eu sei fazer o básico Eu sei fazer o suficiente Então, se você gostou Não esquece de clicar em gostei pra mim Porque eu vou saber E vou gravar mais vídeos desse tipo Se você ainda não é inscrito no canal Não deixa de se inscrever Aqui embaixo tem um botão Inscrito em inscrever-se Porque aí você recebe em primeira mão Todos os vídeos do canal, beleza? Aqui no box de inscrição Tem tudo o que você precisa saber Sobre mim Minhas redes sociais As lojas E os canais que eu indico Qualquer coisa Deixa aqui nos comentários Que eu leio e respondo a todo mundo Mil beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau